Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje é um estilo de vídeo mais estético e narrado, que eu amei gravar e tô adorando editar também. E muitos de vocês me pediram, então trouxe aqui. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like pra eu trazer mais, assim, eu vou adorar trazer pra vocês. E se você não for inscrito, se inscreve e ativa, assim, pra não perder nenhum vídeo novo, porque eu tô tentando trazer 3 vídeos por semana. Bom, de manhã eu tenho aula online, das 8 até 11h40, e assim que eu acabo a aula online, eu já arrumo ali minha escrivaninha, desligo meu computador e vou fazer o meu almoço. Que no caso, não sei o que eu faço todos os dias, mas esse dia eu fiz o miojo. Sei que não é saudável, mas eu fiz, porque eu gosto bastante, fiz pra mim e pra minha irmã. E é bem facinho esses cup noodles, sabe? Bem prático, então eu só esquentei a água, fervi ela, né? Coloquei no cup noodles, deixei por 3 minutos e mexi e estava pronto. E aí? E aí? E aí? Então, um pouquinho depois do almoço, mais ou menos em meia da tarde, eu vou fazer meu skincare, então eu escovei meu dente. Essa esponjinha aí, gente, não é a verdadeira, mas eu comprei ela, tô gostando bastante, ela funciona super bem. E aí eu vou fazer meu skincare, então primeiro eu comecei lavando meu rosto com sabonete em gel pra pele oleosa, que minha pele é muito oleosa. E aí eu pego a esponjinha, coloco o sabonete nela e vou espalhando. E bom, depois de fazer todo meu skincare, eu fui hidratar meu rosto, né? E também hidratei meus braços com outro tipo de creme. E também passei um pouquinho de perfume, né? Porque eu gosto de ficar cheirosa, eu gosto de ficar fresquinha. E um pouquinho depois de fazer meu skincare, eu fui dar uma conferida nas atividades online, né? Porque senão eu vim que sem fazer as coisas, coloquei um lo-fizinho também. E usei o meu fone, é meio que bluetooth, né? E ele não é original também, até porque o meu celular é Samsung e eu comprei ele na AliExpress. E aí eu abri meu caderno de geometria e fui colocar algumas atividades em dia. Aí pra fazer os exercícios eu fiz um título bem básico. Eu gosto de fazer títulos mais decorados em registros, nos meus posts do Instagram também. Inclusive, se você não me segue, vai estar passando tudo aí na tela, os meus dois Instagrams. Também eu peguei água e fui resolver os exercícios. Usei uma lapiseira da Pentel muito boa. E como eu tava falando do título, eu só peguei a pontinha do marca-texto mesmo do Estabulo Boss. Você pode ser qualquer marca-texto, gente. Eu só fiz um título. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto